O povo está apaixonado, um 90% atrás, tudo no tempo, duro, então como vira, quão duro é apaixonado lá atrás, e agora que depois de 30, 40 anos atrás, então pode vira também lei, de maneira segura, básica, pois porque a minha a gente nãoיה mais is Мосcursal é apaixonado, 10% antes de ficar, por isso, que não tem sobrado de 80 flores para mim, mas não tem nada que está trazendo, não está? É a nossa espera, não está bem vindo, então, não está garantindo que nós estamos vivendo, como nós estamos, para defender. Depois, nós estamos em frente, com a briga, com um problema de meio, com a briga, com o nosso trabalho, com a edificar, com o nosso coração agora aqui, e com o nosso trabalho agora aqui, abusar de nós. Quando o mismo eu quero, é apaixonado também, não é aqui, uns negros em parte, nós estamos em fundo, nós estamos em frente, para sempre, teres, lo que nós temos de lado, e nós estamos em frente aqui, com muita mente, nós estamos em frente, mas depois, é apaixonado, não é isso?